Se viu que legal a abertura do canal Marco Antenas, essas aberturas quem faz para nós é o Russo, inclusive ele tem um canal no YouTube, Eletrônica do Russo, tá aparecendo aí para vocês, se inscreva no canal dele, ele mostra muito sobre CFTV, que em 2018 e 2019 foi a área de serviços de mão de obra que mais cresceu no Brasil, tá aí uma grande dica para você também que queira trabalhar com CFTV, e aonde você vai aprender? Na Eletrônica do Russo, ele ensina muitas coisas lá também, ele faz muito inbox, e também para comprar esses equipamentos, você vai encontrar na AFC, AFC além de trabalhar com todos os sistemas de receptores nacionais da marca Century, Elsys, OrbSat, Bedinsat, também antenas de banda C, banda KU, você vai encontrar na AFC, é distribuidora, é direto da distribuidora, não é lojista, e para você lojistas, é só entrar em contato com o Michael da AFC. A AFC também, além de estar trabalhando com sistemas de antenas, ICFTV, também está trabalhando hoje, já há seis meses estamos apresentando aí, sobre energia solar, é com a AFC, para você no Brasil inteiro, no Brasil todo, que queira trabalhar ou ser representante, entre em contato com o Michael, é no site www.afcsolar.com.br. Lembrando também, que no dia 28 e 29 de março de 2020, o último final de semana, vai ser sábado e domingo, vamos dar o curso de energia solar, para você que queira ser um técnico instalador de energia solar, ou vender energia solar, venha fazer o curso com a gente, entre em contato com o Michael, o telefone dele está aparecendo aí, além do site, o telefone também, é o WhatsApp, programa sua vinda para cá, tá bom gente? Sejam todos bem-vindos. Gente, teve muita pergunta aí no meu WhatsApp, no canal, as pessoas falando para colocar o suporte, a base da banda K1, por dentro do telhado. Eu já fiz vários vídeos mostrando isso daí, inclusive, depois no final do vídeo, vai ter um encard aí, de como fazer o furo na telha, para você colocar a base da antena. Esse aqui é o suporte que vai na parede. Só que muita gente vai estar lá, chega lá, não tem lugar na parede para colocar, porque toda a casa é fechada pelo beral das telhas. Então, fica difícil para você colocar ele na parede, certo? Ali, fixo na parede e debaixo da telha, você acaba perdendo o sinal. O ideal é você colocar por dentro do telhado. Então, nós vamos mostrar como fazer isso. Alguns não vêm com esses furos aqui, correto? Você vai ter que trabalhar com a furadeira e fazer o furo, porque ele já veio com esses dois furos, tá vendo? Então, nós já fizemos o terceiro furo aqui, de acordo com a vigota. Você vai fixar ele por dentro do telhado, na vigota, por dentro da parede ali, ok? Por dentro do telhado. Então, você vai ter que fazer um furo nessa base, você vai usar esses dois furos e o terceiro furo, você que vai criar ele na base aí que vai lá na madeira. Então, a vigota sendo de 15 ou 16, dá para fazer normal. Menos de 15 fica ruim, ele fica balançando, tá? Então, nós vamos lá para o telhado agora, no forro, e vamos mostrar para vocês como fixar isso aí na madeira. E no final do vídeo, vai aparecer o vídeo de como fazer o furo na telha, tá bom? Vamos subir lá para o telhado? Pessoal, nós já estamos aqui no forro da casa. E lembra da viga que eu falei? Essa aqui é de 15, tá? Tem a de 16 e 15. Sendo de 15 e 16, dá para fazer o serviço. Lembrando que a hora que você for colocar a base aqui, se for fixar ela aqui, ó, esta base, você tem que ver se os três furos, inclusive o furo daqui, tá vendo? Este furo aqui, com os dois, dá na base certinho. Deu na base certinho, você tem que ver se está pegando a capa da telha. A capa da telha é essa aqui, ó. Veja bem, aqui, não aonde corre a água, não faz furo aí. Você vai fazer o furo aqui. No final do vídeo, vai estar aparecendo como fazer o furo aí, certo? Então, a gente vai, colocamos... A gente vai e colocamos a base aqui, ó. Vimos que aqui é onde corre a água. E o cano vai ficar aqui e entrar bem para cima, tá? Ele vai sair aqui, aquela curva. A curva menor vai ficar para dentro. E a parte maior, que segura a antena, a banda KU, vai ficar para fora, tá? Você não vai colocar ao contrário. Este sistema aqui é para telhado. Quando é parede, a parte maior fica fixa na base. E a menor, que faz a curva, vai à antena. Então, aqui é o contrário. Você vai pegar a parte menor da curva, vai colocar ela aqui. E a parte maior vai ficar retinha colocada para cima. No outro vídeo, vocês vão ver. A gente vem aqui e marca, ó. Com a caneta, marcamos. Marcamos o furo, correto? Feito o furo, feita a marcação, a gente já vai partir para o parafuso. Nós temos aqui, você pode trabalhar com vários tipos de parafuso. Aqui eu vou trabalhar com dois tipos, tá? Este aqui é o parafuso para chave de torque. Está vendo? A boca dele aí para chave de torque. Ok, gente? E este outro parafuso aqui, é os parafusinhos que você pode usar também, que ele já é autoblocante para madeira, ó. Perfeito, ó. Ele já é autoblocante para madeira, tá? Então, vamos lá. No parafuso maior, a gente vai ter que abrir o caminho. Porque para ele não ter que, uma vez marcado, você vai ter que trabalhar com a broca para madeira, tá? Então, nós vamos furar aqui. Deixa eu pegar mais um espaço aqui. Coloquei a telha. Vamos furar ali. Pronto. Coisinha rápida, tá vendo? Somente aonde vai o parafuso mais grosso. Está vendo? Tem que alargar este parafuso aí, porque senão ele vai judiar de nós. Só que nunca mais grosso que o parafuso. Uma broca que fica meio termo, tá bom? Para você colocar este aqui. O outro parafuso, não precisamos fazer o furo aqui, porque ele já é autoblocante para madeira. Então, a gente vai trocar aqui, ó. Vamos trocar, soltar a broca. Primeiro, vamos colocar este parafuso. A outra ali, ó. Nós não fizemos o furo, só fizemos o furo aqui. Onde está esta trinca aí da madeira? Não tem problema. Vamos lá. A gente pode até começar a colocar com a mão. Um pouco, ó. Colocamos. Lá ainda não precisamos furar. E vamos aqui com o torque. Encaixamos ele certinho lá, ó. Uma vez que colocou, você vai devagarzinho, ó. Está vendo? Sem pressa. Pode ir tranquilo, ó. Travou. Beleza? Vamos deixar alinhado aí. Se quiser dar uma travadinha, apesar que você vê lá. Vamos lá. Show de bola. Feito isso, tiramos ele. Aí a gente vai colocar este parafuso aqui. Esse aqui, ele não precisa que faça a marcação antes. Ele vai sozinho. E vamos colocar o outro. Está vendo? Colocamos ele aqui. Ele mesmo já faz o furo tranquilo ali, ó. Vamos lá. Show de bola. Está vendo? Isso aqui não tira mais. Vamos mostrar aqui como é que ficou. Olha lá, ó. Está vendo aí, pessoal? Chique, né? Isso aqui não sai mais. Está perfeito. Só sai se tirar, né? E bem aonde está o canal, onde está o canal, onde corre toda a água. Combinado? Vira como é fácil? Vamos virar aqui de novo. Fixar aqui. Vocês viram como é fácil aí, gente? Não tem como errar. Simples. Põe para o lado de dentro da madeira. Põe o cano aqui. Agora, vocês vão ver, nesse próximo vídeo, como é que se faz para colocar o cano e a telha por cima. O furo da telha. Está o furo na telha. Bonitinho, com serra-copo. Nós vamos mostrar aí agora, só você ver este vídeo que está aparecendo aqui no meu lado aí, em cima da minha cabeça. Valeu, gente. Gostaram? Ó. Isso aqui não sai mais. Show de bola. Fica muito mais firme do que você põe em tabeira. Muita gente coloca em tabeira. Não se faz isso. Evita colocar suporte em tabeira. Tá bom? Gostaram de mais um aprendizado? Show, hein? Legal, né, minha gente? Em nome do rei, vão rasgando que eu vou costurando. Até agora. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti